Agora é ao vivo, o repórter Lucas Moura vem pra cena aqui comigo. Uma mulher, na verdade a rede de proteção à mulher, conta com atendimento especializado no CIOSP. Conta pra gente como funciona isso, Lucas. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Mariana, trata-se de um protocolo específico para casos de violência doméstica. A gente sabe que em situações assim, até por conta do desespero e por conta da efervescência do crime que pode estar acontecendo naquele exato momento, muitas vezes as mulheres ou as pessoas vítimas, de um modo geral, de situações dessa natureza, até casos de abuso também, não conseguem passar todas as informações por telefone de imediato, por exemplo, à polícia. E o CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações Policiais, aqui em Sergipe, tem um protocolo específico para casos assim. Como é que funciona? Quando a pessoa liga para poder fazer a denúncia, quando liga para dizer que está sendo vítima de um caso desse naquele momento, de imediato, os atendentes são treinados a perguntar do que se trata, que crime específico é, e o endereço. A guarnição mais próxima é deslocada de forma imediata para ir até o local e, em paralelo a isso, a pessoa que atende a ocorrência no CIOSP segue conversando com a vítima ou com o denunciante para poder colher todas as outras informações. Ou seja, qual que é a ideia? Dar atendimento rápido e mais eficiente a casos dessa natureza. Porque já há uma comprovação de que, em casos em que nós temos uma rápida ação da polícia, o objetivo máximo da violência acaba não acontecendo. Tanto é que, a cada dez casos dessa natureza em que há o atendimento rápido, quatro ficam só na ameaça e não vai às vias de fato. Então, de fato, é uma evolução e a gente orienta toda a população que sempre denuncie casos de violência doméstica, de abuso, casos dessa natureza, para o Disque Denúncia 190 no ato. Está acontecendo 190, ligue e diga, olha, trata-se de um caso de abuso, de violência doméstica, manda a equipe agora, o endereço é tal. E o protocolo será obedecido e a guarnição se deslocará até o local, garantindo e salvasguardando a vida da pessoa vítima. Mariana. Obrigada, Lucas, pelas informações.